emissoras do rádio. Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM no ar, Jornal Verde Vale. Seis horas e trinta e três minutos, olá, ótimo dia pra você, terça-feira vinte e cinco de abril do ano de dois mil e vinte e três. Estamos começando pela Verde Vale FM, mais uma edição do Jornal Verde Vale, comigo na bancada, Daliana Oliveira, bom dia. Muito bom dia pra você, Wesley, bom dia pra todo mundo, sejam muito bem-vindos a sua cento e três vírgula sete. Começando agora mais uma edição do Jornal Verde Vale dessa terça-feira, agora seis horas e trinta e três minutos. A partir de agora você confere os destaques das últimas vinte e quatro horas. Jornal Verde Vale. Governo anuncia ampliação do reforço com vacina bivalente contra covid para todos acima de dezoito anos. Orçamento é insuficiente para zerar a fila do INSS, é o que diz ministro após reunião com Haddad. Preços da soja despencam no Brasil, mas produtores vendem por necessidade. Câmara de Goianese aprova férias e décimo terceiro para prefeito e secretários, trinta e três mil reais extras. Ministro Padilha diz que votação do marco fiscal está mantida mesmo se houver CPMI. Corpo de policial penal que desapareceu em Lago das Brisas após acidente com moto aquática encontrado. Preço médio do diesel cai pela décima primeira semana consecutiva nos postos é o que mostra a ANP. Consumo de cigarro diminuiu dois pontos e meio percentuais após a pandemia o que diz levantamento. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a a partir de agora aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Seis horas e trinta e cinco minutos, uma ótima terça-feira pra você, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Jornal Verde Vale. E o governo anunciou nesta segunda-feira ampliação do reforço com a vacina bivalente contra a covid para todas as pessoas acima de dezoito anos. Em nota, o Ministério da Saúde afirma que a recomendação tem o objetivo de reforçar a proteção contra a doença e ampliar a cobertura vacinal em todo o país. Segundo a pasta, a partir de agora, cerca de noventa e sete milhões de brasileiros poderão procurar as unidades de saúde para receber o reforço. A medida vale pra quem já recebeu pelo menos duas doses de vacinas Coronavac, AstraZeneca ou Pfizer, como esquema primário, como dose de reforço, há pelo menos quatro meses desde a última dose. Também pode receber quem ainda não completou o ciclo vacinal, está com alguma dose de reforço em atraso. E o ministro da Previdência Social Carlos Lupe afirmou ontem que o orçamento disponível para o pagamento de benefícios previdenciários é insuficiente para zerar a fila do INSS. Uma promessa de campanha do presidente Lula. O tema foi assunto da reunião entre Lupe e o ministro da Fazenda Fernando Haddad. Após a reunião, o ministro afirmou que o orçamento desse ano comporta os benefícios previdenciários antigos e mais cerca de um milhão vindos do crescimento vegetativo, esperados, mas não estoque de pedidos represados. Questionados se não há o risco de faltar dinheiro para o pagamento de benefícios até o fim do ano, o ministro negou. O ministro também reforçou o compromisso do governo de até no fim do ano fazer a análise dos pedidos em até quarenta e cinco dias o prazo legal, porém, que não é cumprido e o que gera fila de pedidos represados. Uma das medidas do governo para zerar a fila do INSS é o pagamento de bônus a servidores que fazem a perícia. Segundo o ministro, o pagamento será feito a partir do mês que vem. Seis horas e trinta e sete minutos e o presidente da Câmara, Arthur Lira, garante votação da PL das fake news mesmo com a CPMI. Quem vai trazer os detalhes pra nós é Yuri Hudson. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP, garantiu a aliados que vai manter a votação da urgência do PL das fake news mesmo com a previsão da instalação da CPMI dos atos de oito de janeiro. Opositores ao governo, aliados de Jair Bolsonaro, criticam a retomada da proposta. O PL tramita na Câmara há três anos. O relator da proposta desde então é Orlando Silva, do PC do B, que garante que vai apresentar o parecer final aos líderes nesta terça-feira. O deputado rebate as críticas que voltam a se avolumar contra a proposta nas redes sociais. Alguém me perguntou, mas por que serviço de mensagem está na linha de tiro? E as outras plataformas? Veja, existe uma realidade de desinformação subterrânea, que é típico dos serviços de mensagem. No texto, literalmente, nos termos que está proposto, fala de uso de conta automatizada ou meios expedientes não fornecidos pelas plataformas. Não se trata aqui da tia do WhatsApp, que vai utilizar o mecanismo disponível pela plataforma. Aqui se trata de milícias digitais. O PL busca combater fake news e cria uma série de regras para atuação de redes sociais. O relatório prevê, por exemplo, a punição para a divulgação de conteúdos falsos de forma automatizada e a responsabilização das plataformas, como YouTube, Facebook, WhatsApp e outros. O texto foi aprovado pelo Senado e chegou à Câmara em dois mil e vinte. Apesar disso, o deputado Mendonça Filho cobra mais discussão sobre o tema em uma comissão especial. Três meses, noventa dias, sessenta dias, seria um prazo razoável para que a gente pudesse, no âmbito de uma comissão especial, com a representatividade proporcional das bancadas dessa casa, ter uma proposição que representasse... A votação do pedido de urgência é justamente para pular esse trâmite em uma comissão especial. No ano passado, quando Bolsonaro ainda era presidente, Lira chegou a pautar a urgência da proposta, mas por oito votos, a matéria foi rejeitada. Agência Rádio Web de Brasília e Yuri Hudson. Jornal Verde Vale, notícias de Goiás. Seis horas e trinta e nove minutos agora e a Câmara Municipal de Goianese aprovou por doze votos a três o décimo terceiro salário e férias remuneradas ao prefeito Leozão Menezes. Projeto é de autoria do executivo, que vai render trinta e três mil reais extras ao gestor. Os secretários municipais também serão beneficiados. O debate pelas ruas da cidade está acalorado. E nesta terça-feira o governador Ronaldo Caiado vai participar de uma reunião da Frente Parlamentar da Agropecuária em Brasília. Várias lideranças do segmento vão estar presentes, incluindo o presidente da entidade, o deputado federal Pedro Lupion e o governador do Paraná, Ratinho Júnior. Temas como invasões de propriedades privadas, direito de propriedade e marco temporal para demarcação de terras indígenas serão discutidos no encontro. Seis e quarenta e um levantamento feito pelo Conselho Regional de Farmácia mostra que Goiás tem cinco mil seiscentas e sessenta e uma farmácias no estado. Comparando com a população existe uma farmácia para cada mil cento e sessenta usuários. Essa taxa é quase dez vezes maior que o valor considerado ideal pela Organização Mundial da Saúde. Para o MS o índice médio é de que existe uma farmácia para cada grupo de dez mil pessoas. seis e quarenta e a economia goiana cresce no mês de janeiro. Lucas Xavier é quem traz os detalhes deste crescimento. A economia goiana continua em ascensão após apresentar os bons números do produto interno bruto de dois mil e vinte e dois. No último mês de janeiro o índice de atividade econômica de Goiás considerado a prévia do PIB apresentou crescimento de três vírgula quatorze por cento em comparação a dezembro de dois mil e vinte e dois. O resultado contrapõe a média nacional que registrou queda de zero vírgula zero quatro por cento no mesmo período. O índice é medido pelo Banco Central e os dados foram confirmados pelo Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. Os dados apontam que Goiás registrou o quarto maior crescimento entre as unidades da federação com o índice divulgado. No acúmulo de doze meses Goiás é o terceiro com maior crescimento com quatro vírgula sessenta e um por cento, posição que também supera a média nacional de três por cento. O estado ficou à frente de Minas Gerais, Bahia, Ceará, São Paulo, Pernambuco, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Pará, Paraná e Espírito Santo. De Goiânia, Lucas Xavier da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. Seis horas e quarenta e dois minutos e com apenas trinta e um anos o meia atacante Ricardo Goulart colocou oficialmente um ponto final na sua vitoriosa carreira nessa segunda-feira durante uma coletiva de imprensa antes da partida entre Bahia e Botafogo. O tricolor foi assim, o último clube da carreira do jogador que se notabilizou pelo bicampeonato brasileiro pelo Cruzeiro e por ser ídolo na China. Jovem Goulart decidiu pela aposentadoria por conta das seguidas lesões no joelho que o tiraram de ter regularidade nos gramados por um bom tempo. No Bahia Goulart até conseguiu ter uma boa presença com alto número de jogos, mas o nível de atuações não foi o mesmo de outrora. Ao todo foram trinta e dois jogos com cinco gols marcados. E o Botafogo manteve o cem por cento de aproveitamento no campeonato brasileiro ao vencer o Bahia na Arena Fonte Nova por dois a um. Júnior Santos abriu o placar para o glorioso. Vitor Jacaré empatou a partida ainda na primeira etapa. No segundo tempo, Tietchan deu a vitória e os três pontos para os visitantes. Com a vitória, o Botafogo mantém cem por cento de aproveitamento no campeonato com seis pontos em duas rodadas e vai a vice-liderança atrás apenas do Fluminense pelos critérios de desempate. O Bahia segue na zona de rebaixamento com em décimo oitavo com duas derrotas em dois jogos. Jornal Verde Vale Agronegócios. Seis horas e quarenta e três minutos e o mercado brasileiro da soja apresentou queda expressiva no seu fechamento no dia de ontem. No entanto, durante o dia, houve certa volatilidade acompanhando o movimento de Chicago. Houve registros e negócios com os produtores se vendo obrigados a vender devido aos custos e a necessidade de abertura de espaço. Confira os preços da soja disponíveis. Passo Fundo caiu de cento e quarenta reais e cinquenta centavos para cento e trinta e cinco. Região das Missões baixou de cento e trinta e nove e cinquenta para cento e trinta e quatro. Porto do Rio Grande recuou de cento e quarenta e quatro e cinquenta para cento e quarenta e dois e cinquenta e Cascavel desvalorizou de cento e trinta e um reais para cento e vinte e oito reais. Já no porto de Paranaguá, também no Paraná, ela decresceu de cento e quarenta e dois para cento e trinta e nove reais. Em Rotonópolis, Mato Grosso, diminuiu de cento e vinte e três para cento e dezoito a saca. Dourados, Mato Grosso do Sul, a saca caiu de cento e vinte e nove para cento e vinte e oito reais. E em Rio Verde, Goiás, baixou de cento e vinte e cinco para cento e vinte e um reais. Contratos futuros da soja negociados na Bolsa de Mercadorias de Chicago fecharam a segunda-feira com preços mais baixos. O clima favorável ao desenvolvimento de lavouras nos Estados Unidos manteve o mercado sob pressão. O clima frio preocupa para germinação, mas não deve atrapalhar o plantio de soja e milho nos Estados Unidos. Segundo o agrometeorologista do rural clima, Marcos Antônio dos Santos, as baixas temperaturas são a grande preocupação do produtor norte-americano. A notícia é o primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Antes de viajar, o presidente Lula sancionou uma lei que foi aprovada pelos nossos representantes e que foi publicada no diário oficial de ontem, portanto, está em vigor desde ontem. Estão chamando de lei da igualdade racial, mas ela é exatamente o contrário. Ela nos divide, porque faz o IBGE gravar qual é a nossa raça e qual é o a nossa etnia. As empresas têm que pôr lá na ficha do empregado, qual é a raça dele, qual é a etnia. Eu não sei como é que vão descobrir isso, porque os exames que têm sido feitos, assim, aleatoriamente no Brasil, com sangue de brasileiros, nós somos uma mistura insuspeitada. Tem gente que acha que é sueco, mas é asiático, é africano. Nós somos uma grande mistura, uma bendita mistura, uma mistura que deu certo, que pegou o melhor de todas as genéticas sanguíneas da África. da África, da Ásia, da Europa, do Oriente Médio, do continente brasileiro, da América do Sul. Fizemos uma grande mistura, só que a gente vai ter que escrever agora de que raça somos. Isso é racismo, é racismo, é cópia dos americanos, é papagaiada, macaquice que a gente adora copiar dos americanos, do neomarxismo americano. Para dividir, muito simples. Divide, divide et impera, em latim significa, divide e manda, e subjuga, porque enfraquece uma nação. Uma nação unida é a união de todos, como foi para expulsar os holandeses. Índios, africanos e portugueses se uniram em brasileiros para expulsar os holandeses. Formaram o exército brasileiro em 1648. E assim é tudo. Eu passei toda a minha mocidade, a minha infância, sem notar que tínhamos cores diferentes. Agora não, estamos impondo isso. E esquecendo, com essas aparências, esquecem o verdadeiro valor, que é o valor do caráter da pessoa, do seu conhecimento, da sua capacidade de agir, dos seus méritos, em tudo. E não da aparência. A aparência é só a casquinha, o mínimo. É incrível. Mas fizeram a lei os nossos representantes. Bom, a outra questão, o presidente da república está indo já, hoje, saindo de Portugal e indo para a Espanha. Foi uma passagem aqui muito estranha, as entrevistas que deu, atrapalhou-se na língua. Fingia até que não entendia português, quando não queria responder. E tiveram que criar uma série de agendas para justificar essa permanência dele aqui em Lisboa. Foram trocas de condecorações e prêmios, etc. É muito bom. As duas nações têm que viver muito próximas. Portugal é a porta aberta da Europa para o Brasil. E está sendo uma grande porta aberta para brasileiros que vêm trabalhar por aqui. Mas também houve a recepção por parte do partido Chega, que não quis saber de alguém com a biografia de Lula aqui em Portugal. E se manifestou com toda a força contra a presença do presidente do Brasil. Enquanto isso, aqui repercutem também as imagens que foram pouco a pouco reveladas no Brasil sobre o que aconteceu dentro do Palácio do Planalto. E que deixa todo mundo intrigado para saber o que foi, o que realmente aconteceu. Aumentando a necessidade cada vez maior de deputados e senadores investigarem o que aconteceu. Porque foi grande demais para deixar nas mãos de uma delegacia de polícia ou de apenas a promotoria. De Lisboa, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Sete horas em ponto, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa terça-feira. E o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou ontem que o calendário de votação de medidas econômicas está mantido, mesmo se houver a comissão parlamentar mista de inquérito sobre ataques golpistas no dia 8 de janeiro no Congresso. Segundo Padilha, o relator do novo arcabouço fiscal, Cláudio Cajado, manteve a previsão de apresentação do seu relatório até o dia 10 de maio, independentemente da CPI. O calendário do marco fiscal está mantido, o relatório a ser apresentado até o dia 10 de maio. Foi o que afirmou o ministro na entrevista coletiva. A proposta completa do novo arcabouço fiscal foi divulgado na terça-feira pelo Ministério da Fazenda e entregue ao Congresso Nacional no mesmo dia. Padilha também disse que está mantido o calendário de apresentação do relatório da reforma tributária no grupo de trabalho da Câmara, que discute o assunto, e que as medidas provisórias do governo também serão votadas no cronograma acordado com o Congresso. 7.1. E o preço médio do litro do diesel nos poços do país caiu pela 11ª semana consecutiva, o que mostram os dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, divulgados ontem. A pesquisa é referente à semana de 16 a fim de 2 de abril. No diesel, o combustível foi comercializado em média a R$ 5,73 o litro. O valor representa um recuo de 0,52% frente aos R$ 5,76 da semana anterior, segundo dados da ANP. O preço máximo do combustível encontrado nos poços foi de R$ 7,67. Já com relação à gasolina, o preço médio do combustível permaneceu estável a R$ 5,51. O preço mais alto identificado pela ANP foi de R$ 7,35 na semana. Já o litro do etanol engatou a segunda alta seguida, foi de R$ 3,90 para R$ 3,98. A alta no preço do combustível foi de 2,05%. O valor mais caro encontrado pela agência na semana foi de R$ 6,50. 7,2 e um acordo da Embraer com Portugal abre as portas com países da OTAN. Quem traz os detalhes dessa negociação é Renê Almeida. A Embraer anunciou nesta segunda-feira um acordo para produzir o avião militar A-29N Super Tucano em Portugal. A aeronave é conhecida por sua versatilidade e pode ser usada em ataques leves, fiscalização de florestas, espaços aéreos e treinamentos. O avião atende aos requisitos operacionais da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, Aliança Militar Ocidental. O anúncio ocorreu num evento em Portugal com a presença do presidente Lula e do primeiro-ministro de Portugal, Antônio Costa. O professor de Relações Internacionais da ESPM, Gunter Rudzic, afirma que o acordo pode ser uma porta de entrada da Embraer em países da OTAN. É muito positivo para o Brasil em termos de imagem, principalmente que você está falando de um setor que é muito especializado, que exige uma tecnologia muito avançada e que, portanto, daria esse selo de qualidade para as indústrias brasileiras. Mas é muito mais importante para a própria Embraer porque abre a possibilidade de uma venda muito maior desse equipamento na Europa. O professor avalia que a invasão da Ucrânia pela Rússia pode colaborar para novos acordos da Embraer na Europa. Diante de toda essa mudança, o que eu chamo de um terremoto na segurança europeia, é natural que agora os países aumentem os gastos porque justamente eles não vinham cumprindo essa diretriz da OTAN de gastos de, no mínimo, 2% do PIB na área de defesa. Então, como eles não vinham cumprindo e agora vão cumprir, vai automaticamente levar a um aumento dos gastos militares no continente. A aeronave A29N é uma versão atualizada do A29 Super Tucano, lançada neste mês pela Embraer. Segundo a empresa, o avião militar é equipado com sensores e armas de última geração. 260 unidades do A29 Super Tucano já foram entregues em todo o mundo e, atualmente, 15 diferentes forças aéreas utilizam a aeronave, incluindo a Força Aérea dos Estados Unidos. A agência Rádio Web, produção e reportagem, René Almeida. Jornal Verde Vale, notícias de Goiás. Sete horas e cinco minutos e o corpo de bombeiros encontrou, nessa segunda-feira, o corpo da policial penal Daniela Cruvinel, de 41 anos, desaparecida após um acidente com mota aquática no Lago das Brisas, em Buriti Alegre, no sul de Goiás. De acordo com os bombeiros, o corpo boiou e foi localizado a cerca de três quilômetros do local do acidente. As buscas completaram quatro dias, na segunda-feira e reuniram bombeiros e a marinha. De acordo com o ex-marido, Márcio de Oscovite, Daniela e a amiga dela, que pilotava a moto aquática, estavam com o colete salva-vidas. O acidente aconteceu na sexta-feira, por volta das 17 horas. A polícia civil informou que está responsável pela investigação sobre uma possível responsabilização criminal dos envolvidos no acidente. Segundo o ex-marido de Daniela, ela estava na garupa da moto aquática. No caso da marinha, a apuração é focada em um inquérito administrativo sobre acidentes e fatos da navegação, que vai investigar as circunstâncias do acidente e se os envolvidos tinham habilitação para pilotar a moto aquática. E uma quadrilha interestadual de roubo de veículos é presa pela polícia goiana. Os detalhes dessa ação você confere com o Marcelo Tavares. A polícia militar de Goiás desmantelou uma associação criminosa interestadual especializada em roubo de veículos. A ação aconteceu no setor Criméia Oeste, em Goiânia. Na ocorrência, os policiais encontraram um galpão que estava sendo usado para clonar veículos roubados. No local, foram apreendidos sete veículos, todos com registro de roubo em diferentes estados. Alguns já estavam sendo desmanchados. Dois homens foram presos, um de 37 e outro de 26 anos. Entre os veículos localizados, foram recuperados uma Mitsubishi ASX, uma caminhonete S10, um Ford Fusion, um Fiat Punto, entre outros. Os veículos estavam sendo montados com chassis e placas clonados. De Goiânia, Marcelo Tavares para a Agência Comebol. Jornal Verde Vale e Esportes. Sete horas e sete minutos e nesta segunda-feira, Comebol anunciou que mudou a data da grande final da Libertadores em 2023. A final que seria realizada no dia 11 de novembro será antecipada. Com isso, ela vai acontecer no dia 4 de novembro e essa final vai acontecer no estádio do Maracanã. Confira a programação do Mata Mata da Libertadores. As oitavas de final serão realizadas de 2 a 9 de agosto. Quartas de final, 23 a 30 de agosto. Semifinal, 27 de setembro a 4 de outubro. E a final, 4 de novembro. Até o momento, a mudança só vai acontecer com a final da Libertadores. A final da Sul-Americana, que acontece no estádio Centenário, no Uruguai, seguirá com a mesma programação, ou seja, 28 de outubro. E Lionel Messi aproveitou o dia de folga no PSG para matar a saudade. O craque argentino foi a Barcelona nessa segunda-feira e se encontrou com ex-companheiros do clube catalão, Sérgio Busquets e Jordi Alba. Ao lado das esposas, os três jogadores se reuniram para um jantar em um restaurante da cidade. Segundo a imprensa espanhola, Messi foi a Barcelona para resolver algumas questões pessoais. Ele teria aproveitado a estadia para reencontrar Alba e Busquets. O amigo e conselheiro do jogador argentino, Pepe Costa, também esteve presente no jantar. Busquets tem contrato com o Barcelona somente até junho desse ano. Ele e Messi tem proposta do Inter Miami, da Major League Soccer dos Estados Unidos. Alba, que perdeu espaço no time titular de Hernandes, tem vínculo com o Barça até junho de 2024. Após dois anos, Messi não deve renovar o contrato com o PSG. Além do Barcelona e do Inter Miami, ele tem proposta para receber dois bilhões de reais anuais do Al-Ilau da Arábia Saudita. Aos 35 anos, o campeão do mundo é o maior ídolo da história do Barcelona. Ele ganhou 35 títulos pelo clube e marcou 672 gols com a camisa da equipe. Jornal Verde Vale. Agronegócios. Sete horas e nove minutos. E deputados de centro-direita, com apoio da bancada ruralista, vão apresentar nos próximos dias, projeto de lei que visa contrapor as novas exigências ambientais da União Europeia para o Brasil. Denominado da Lei da Reciprocidade Ambiental, o projeto já foi redigido e prevê a criação de barreiras de importação aos produtos do bloco no caso de algum obstáculo criado aos exportadores brasileiros. O Parlamento Europeu aprovou na última quarta-feira a lei que obriga empresas a comprovarem que produtos das cadeias de gado, cacau, café, óleo de palma, soja, madeira, borracha, carvão vegetal e papel não venham de áreas desmatadas de nenhum lugar do mundo. Uma fonte que ajudou na elaboração do PL brasileiro garantiu que não se trata de uma ação protecionista, mas apenas de uma equiparação de tratamento que será concedido basicamente a produtos agrícolas. O argumento é de que se os europeus estão preocupados com desmatamento doméstico, os brasileiros também não estão dispostos a consumir produtos que são frutos de emissão de gases poluentes. Os defensores do projeto avaliam que o Brasil será um incômodo para a União Europeia se o Congresso resolver validar a ideia. Sete horas e dez minutos e o Supremo derruba, eliminar e permite a taxa do agro em Goiás. Por seis votos a três, o STF já garantiu maioria para derrubar nesta segunda-feira a liminar que suspendeu a contribuição sobre produtos agropecuários a chamada taxa do agro em Goiás. Resta apenas a posição de Cássio Nunes na votação que termina às vinte e três e cinquenta e nove desta última segunda-feira. O voto que garantiu a vitória do governo goiano foi do ministro Gilmar Mendes registrado às vinte e uma horas e vinte minutos na sessão virtual. A maioria dos ministros acompanhou o voto divergente de Edson Fachin contra a liminar que havia sido concedida pelo relator Dias Toffoli. A ação direta de inconstitucionalidade foi protocolada pela Confederação Nacional da Indústria em março a pedido do setor de mineração. Com a decisão, o governo seguirá arrecadando recursos para o Fundo Estadual da Infraestrutura, o Fundo de Infra, destinado a obras de rodovias e pontes e que já teve receita de quatrocentos e quatro milhões nos últimos três meses. A cautelar que determinou a suspensão da cobrança saiu no dia três de abril e o relator decidiu submetê-la ao plenário em julgamento que começou no dia quatorze e se encerrou nessa segunda. Toffoli havia acatado os argumentos da CNI de que a contribuição funciona como um adicional de imposto sobre o ICMS e que não há facultatividade na cobrança. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Sete horas e onze minutos e mais de quinze milhões de contribuintes já enviaram a declaração do Imposto de Renda dois mil e vinte e três. Confira os detalhes com Milena Abreu. Contribuintes que caíram na malha fina do Imposto de Renda em anos anteriores acertaram suas pendências e esperam pela restituição, já podem consultar novo lote de restituição liberado pelo Fisco. Ao todo, duzentas e noventa mil novecentas e trinta e quatro pessoas estão contempladas no lote residual de abril e recebem o dinheiro de volta na próxima sexta-feira, dia vinte e oito. O valor total do crédito é de trezentos e quarenta e quatro milhões quarenta e quatro mil quatrocentos e oitenta e dois reais. E vale lembrar que se você ainda não entregou a declaração do Imposto de Renda deste ano, tem até o dia trinta e um de maio para acertar as contas com o Leão. Segundo a Receita, mais de quinze milhões de documentos já foram enviados, mas a expectativa é receber trinta e nove milhões e meio de declarações até o fim do prazo. Está obrigado a declarar o Imposto de Renda dois mil e vinte e três. O contribuinte que recebeu, no ano passado, vinte e oito mil quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos em salários, aposentadorias, pensões ou aluguéis. Rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, acima de quarenta mil reais, também tornam a declaração obrigatória. Outras regras mais detalhadas sobre a necessidade ou não de enviar o documento podem ser consultadas diretamente no site da Receita Federal, no endereço gov.br barra Receita Federal. Da Rádio 2, Milena Abreu. Sete horas e treze minutos, sete e treze, o último intervalo do Jornal Verde Vale desta terça-feira e já já a PRF aplica mais de um mil e quinhentos autos de infração durante o feriado em Goiás. Polícia Civil recupera a carga de óleo de girassol furtada em Tumbiara. E claro, espaço para as nossas notícias locais, participação dos nossos ouvintes. Não saia daí, voltamos já trazendo todos os detalhes pra você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale, notícias do Brasil. Sete horas e dezenove minutos, já de volta com o último bloco do Jornal Verde Vale desta terça-feira. E segundo dados divulgados pelo Covitel, o inquérito telefônico de rastreamento de doenças crônicas não transmissíveis, as taxas de tabagismo caíram com relação ao período pré-pandemia no Brasil. A prevalência do consumo do cigarro, que era de catorze vírgula sete por cento antes da pandemia, número que caiu para doze vírgula dois por cento no começo de dois mil e vinte e dois. Também no pós-pandemia, sete vírgula três por cento dos entrevistados disseram ter experimentado cigarro eletrônico. Bem como os cigarros eletrônicos que observaram aumento em seu consumo nos últimos anos, o Narguilé também obteve resposta positiva de sete vírgula três por cento dos entrevistados pelo levantamento. Esse levantamento é organizado pela Vital Estratégias Brasil, Humana Instituto Ubitapiranga, Associação Brasileira da Saúde Coletiva e a Universidade Federal de Pelotas. Sete e vinte, brasileiros lideram o uso das redes sociais na busca por emprego. Os detalhes com Priscila Mendes. Que as redes sociais facilitam e muito a vida de todo mundo, isso todos já sabem. E os profissionais brasileiros são os que mais utilizam mídias sociais para se candidatar a uma vaga no mercado de trabalho para contatos profissionais e criar conexões. De acordo com um estudo realizado por um site de consultoria que ouviu 7.317 profissionais de seis países da América Latina, os brasileiros são os que mais utilizam as redes sociais para se candidatar a uma vaga de emprego com 72% dizendo que recorrem aos sites. Em seguida, vieram a Argentina com 64% e Panamá, 61%, ficando em terceiro lugar. A administradora Tânia Zambelli, especialista em desenvolvimento de pessoas e conselheira do CRAMG, Conselho Regional de Administração de Minas, explica ao que se deve o crescimento da busca por vaga de emprego pelas redes sociais. Eu acredito que com o avanço da tecnologia, isso facilitou demais para as pessoas poderem buscar oportunidades. E aí veio com ela essas redes sociais e as pessoas buscam hoje através da tecnologia. Dificilmente você compra um jornal para buscar uma vaga de emprego. O Network, antes realizado presencialmente, foi adaptado para o mundo digital, sendo uma ótima ferramenta, possibilitando assim ampliar conexões entre empresas, recrutadores e profissionais em busca de novas oportunidades. A rede social, ela facilita a visibilidade do profissional no Brasil e no mundo. O próprio recrutador, ele está buscando esses profissionais por essa rede social que é um pouco mais profissional do que as demais. Isso está, inclusive, estimulando os profissionais a repensar a carreira. Então, está fazendo essa movimentação no mercado de trabalho. Para a maioria dos brasileiros consultados, entre os benefícios de usar as mídias sociais para buscar o emprego, está o fato de que as redes aumentam a visibilidade com recrutadores e departamentos de atração de talentos. Outra vantagem apontada pelos profissionais brasileiros é que algumas vagas de emprego aparecem somente nas redes sociais. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes. Jornal Verde Vale, notícias de Goiás. Sete horas e vinte e três. A Polícia Rodoviária Federal registrou mil quinhentos e setenta e seis autos de infração no feriado de Tiradentes, de vinte a vinte e três de abril, nas rodovias federais de Goiás. Além disso, a corporação informou que houve dezoito acidentes com quatorze feridos e dois óbitos. Em relação às infrações, o maior índice foi de ultrapassagens proibidas, cedo duzentas e noventa e três. Outros números de destaque são de ausência do uso de cinto de segurança setenta e oito e alcoolemia sessenta e duas. Confira alguns desses números. Alcoolemia, como dissemos, sessenta e duas ocorrências. Sem cinto de segurança setenta e oito, sem a cadeirinha vinte e sete, condutor manuseando ou segurando o celular cinco e ultrapassagens proibidas duzentas e noventa e três. Em relação a dois mil e vinte e dois, foram cento e sessenta e sete motoristas em ultrapassagens indevidas. Além disso, dezoito acidentes que resultaram em duas mortes e deixaram vinte e seis feridos naquele ano. Montante de autos de infração no ano passado não foi informado. E a polícia civil restituiu à vítima nesta segunda-feira a parte de uma carga de um mil e quinhentas caixas de óleo de girassol furtada em uma indústria de produtos alimentícios sediada em Tubiara, no sul de Goiás. O crime ocorreu no dia quinze de março, quando um motorista da transportadora subiu após receber o carregamento. Os policiais encontraram parte da carga exposta à venda em um supermercado do município de Curvelo, de Minas Gerais, onde era oferecida por quase metade do preço de mercado. Com a colaboração dos funcionários de supermercado, foi possível comprovar que o mesmo produto estava sendo oferecido pelo revendedor aos seus clientes antes mesmo do caminhão deixar a indústria em Tubiara. Segundo a delegada Alessandra Batista, o motorista responsável pelo transporte encaminhou via aplicativo de WhatsApp de um número desconhecido um falso boletim de ocorrência, supostamente registrado no estado do Tocantins. Ele alega ter sido vítima de roubo de carga. O motorista está foragido e o valor da carga é de aproximadamente duzentos e cinquenta mil reais. Jornal Verde Vale. Esportes. Sete horas e vinte e cinco minutos e o Cruzeiro precisa vencer o Náutico para chegar às oitavas e final. Quem fala sobre esse embate aqui no Jornal Verde Vale é Daniel Esperon. Os jogos de ida da terceira fase da Copa do Brasil começam nesta terça-feira e o Cruzeiro vai ter que reverter o resultado ruim do primeiro jogo, quando perdeu para o Náutico por um a zero. Agora, jogando dentro do Independência, a Raposa vai precisar vencer por pelo menos um gol de diferença. O goleiro Rafael Cabral diz que o grande diferencial para conseguir a vaga é o torcedor no estádio. A torcida para a gente é fundamental. O ano passado a gente subiu e sobramos na Série B e fomos campeões por causa da torcida, por causa da nossa campanha dentro de casa. E esse ano nós vamos conseguir coisa grande também com eles aqui em casa. O Atlético Paranaense também vai contar com o apoio da sua torcida para vencer por um gol de diferença ao CRB, já que na ida também perdeu por um a zero. Para o São Paulo, basta um empate com o Ituano dentro do Novelli Júnior, que avança na competição, já que o jogo de ida, o zero a zero, prevaleceu. Dorival Júnior estreia na Copa do Brasil frente à equipe paulista e comentou a parte física dos jogadores, que na opinião dele não compromete, mesmo tendo mudado todo o esquema de jogo. Eu acho que a parte física está muito próxima de um encontro, de uma postura, de um posicionamento ideal. Porque é natural, você vai correr menos, você vai encontrar menos espaços, você vai sentir o seu companheiro muito mais próximo, qualquer pequeno erro, alguém esteja em condições de poder corrigi-lo. Então, às vezes, esse lado físico tão decantado, ele não mostra a realidade. Talvez um acerto aqui, um acerto ali, um postural. É o que eu falei, nós mudamos uma concepção do time. E quem entra em campo livre, leve e solto é o Fluminense, que bateu o Paissandu por 3 a 0 na ida e agora no Mangueirão. Pode perder por até dois gols de diferença que se classifica. Agência Rádio Web, com informações da Copa do Brasil, Daniel Esperon. Jornal Verde Vale, agronegócios. Sete horas e vinte e sete minutos. E Mato Grosso escoou um total de vinte e cinco vírgula vinte e sete milhões de toneladas de milho da safra 2021-22 até o mês de março desse ano. O volume supera em aproximadamente sessenta e um vírgula oito por cento as quinze vírgula sessenta e duas milhões de toneladas exportadas no ano safra dois mil e vinte e vinte e um. O Estado é líder isolado no país em exportações. Dados da Secretaria de Comércio Exterior trazidos pelo Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuário IMEA revela que o Mato Grosso do Sul escoou até março cerca de três vírgula noventa e nove milhões de toneladas da safra vinte e um, vinte e dois, enquanto que o Paraná dois vírgula oitenta e cinco milhões de toneladas. Entre julho de dois mil e vinte e dois e março de dois mil e vinte e três foram embarcadas pelo Brasil um total de quarenta e seis vírgula sessenta e sete milhões de toneladas, um incremento de treze vírgula vinte e quatro por cento em relação ao mesmo período da temporada anterior. Dados da Sexex revelam que entre janeiro e março deste ano o Mato Grosso enviou para o mercado externo cerca de quatro vírgula doze milhões de toneladas de milho, volume superior às duas vírgula trinta e cinco milhões de toneladas enviadas em igual período em dois mil e vinte e dois. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. Agora sete horas vinte e oito minutos, sete e vinte e nove vai mudando o nosso reloginho, a gente chega trazendo as informações, área local, as últimas vinte e quatro horas, mas corpo de bombeiros um total de quinze ocorrências, tivemos acidente de carro e moto e também uma queda de motociclista, mas de acordo com o corpo de bombeiros a ocorrência não foi de grande gravidade, de acordo com a própria classificação do corpo de bombeiros. Agora sete horas vinte e nove a gente vai para a área policial, algumas ocorrências registradas nessas últimas vinte e quatro horas e é claro a gente relata para você os detalhes a partir de agora. No Jornal Verde Vale, ocorrências policiais. Bom, a gente começa trazendo aqui informação a respeito de um furto registrado no setor Boa Vista. No setor Boa Vista, de acordo com o que foi registrado aí pela a Polícia Militar, ela foi informada, né, de que foi feita uma visita solidária onde a vítima de furto, conforme aí o que foi levado, uma máquina de lavar, né, uma máquina de lavar. Ela estava em sua casa, né, e seus vizinhos avisaram é que a janela da casa estava quebrada. Ao entrar sentiram falta aí dessa máquina de lavar. Não sabe como tirar o objeto, mas confirmaram que o mesmo estava na casa antes do arrombamento. Então foram registradas essa situação também por lá. Ainda tivemos, no setor Boa Vista, uma outra situação também de furto. É, de acordo com o que foi registrado nesse boletim de ocorrência, em atendimento a uma solicitação da polícia, eles foram até o local para atendimento a um possível furto de veículo. No local, deparou aí com a vítima, o qual relatou que é proprietário da residência e estava viajando e que ficou responsável pelos cuidados do imóvel. Sendo assim, na presente data, foi até o local a fim de colocar alimento aí para os animais domésticos. Entretanto, notou a falta do veículo. Uma Fiat Strada, placa NFQ 0250, é de cor branca, estava estacionado dentro aí da residência, na garagem. Relatou ainda que o funcionamento do portão estava comprometido. É devido em outras ocasiões, em que esteve no local, encontrou o mesmo aberto. No momento em que a equipe estava efetuando aí o atendimento da ocorrência, uma pessoa próxima chegou à residência, acionando também, né? E ligou, vindo abrir aí por completo, em conversa com ele. Este informou que a configuração do sistema foi efetuada aí por um rapaz que trabalha em uma empresa, né? É aquele negócio. O vizinho ia abrir o portão dele e abria o do outro também. Mesma frequência, né? Mesma frequência. Isso já ocorreu também em uma residência que eu morava, mas foi uma coincidência. Quando o camarada foi registrar o meu controle no portão, o vizinho do lado abriu dele. E aí registrou os dois, né? E foi uma luta para poder voltar ao normal. Mas, enfim. Mas, de fato, que essa Fiat Strada, uma Trek Flex branca 2004-05, NFQ 02-50, ela foi levada da residência. É que estava sob os cuidados aí do filho do proprietário. Mas, eu acredito, que não vou entrar em detalhes, que logo, logo, esse veículo vai ser recuperado. Porque mal sabe o rapaz de quem era o carro. Né? Depois eu quero dar só o resultado aqui. Aí eu conto. Rapaz. Rapaz. 7h32. Ainda tivemos uma outra violação de domicílio, só que desta vez lá no Divino Espírito Santo. O que aconteceu por lá? Compareceu a delegacia de polícia vítima, ela relatando que teve a sua casa invadida pelo seu ex-esposo. Ela foi casada com ele por 19 anos e juntos tem filhos, né? Três. Aí se separaram há mais ou menos dois meses. Os filhos estão com a mãe. Após a separação, o homem não tem ficado aí com os filhos menores de idade. Momento em que a declarante solicitou que o mesmo ficasse com os filhos. Aí de nove, sete anos. Na sexta-feira, ele pegou as crianças, na sexta, né? Por volta das 14, saiu com alguns familiares. Sendo que ele ligou diversas vezes aí pra declarante, mas a mesma não atendeu, pois acreditava que ele também tem a responsabilidade de ficar com os filhos. Rapaz entrou em contato aí com a filha mais velha do casal, né? Para entregar aí os filhos menores no dia seguinte. Logo amanhã, né? Foi surpreendida com o rapaz dentro aí do seu quarto, puxando o seu cobertor e gritando aí com a declarante. Assustou-se com a situação, né? E não tem a chave, o rapaz não tem a chave do local e possivelmente pulou o muro da residência. A declarante estava sozinha dentro da casa questionando aí se ela queria registrar algum boletim e tudo mais. Ela disse que sim, queria registrar, né? E acabou tendo ali aquela discussão e acabou chamando a polícia, né? E foi registrada esta ocorrência também. Ainda tivemos uma outra ocorrência de acidente de trânsito onde compareceu a delegacia à vítima, ela relatando que estava em sua casa quando recebeu a notícia de que a vizinha, né? Que um carro havia batido em seu estabelecimento comercial usando danos materiais. Aparentemente o carro bateu, seria um Fiesta Prato e vazou do local ali na Vila São Sebastião. Ainda tivemos também um furto também no setor Boa Vista bastante visitado aí pelos larápios, viu? Compareceu até a delegacia à vítima, ela comunicando que deixou aí a sua caixa de ferramentas na traseira de um caminhão em que trabalha. Estava estacionado em frente à residência e o portão aberto, né? O caminhão impedia que o portão fosse fechado por completo. E o camarada só esticou o bracinho, né? E pegou a caixa de ferramentas dele e levou a caixa de ferramentas. Tem uma outra ocorrência de importunação sexual, vou ler ela por último aqui. A gente tem um estelionado, como eu disse, né? Como eu sempre digo, foi registrado ontem, né? A maioria dos estelionados são registrados na segunda-feira. A compareceu à unidade de polícia civil, a vítima, ela disse o seguinte, que teria tido aí o seu WhatsApp clonado e que seu contato estava sendo utilizado para pedir valores a outras pessoas. Deve teria ser feito o pix e tudo mais. E ele registrou aí um boletim de ocorrência para tentar se resguardar também. Outro estelionado, a vítima procurou a delegacia comunicando que viu sendo anunciado nos classificados aí do famoso Facebook. Entrou em contato, conversaram aí para a pessoa que estava anunciando o veículo, conversaram através do WhatsApp e disse que comprou a moto aí de uma outra pessoa e que a vítima poderia fazer o pagamento para ele. Pegaram a moto no valor aí de R$ 1.900,00 enviado aí para a conta, né, de uma outra pessoa. Quando foi buscar o veículo na casa aí do proprietário, ele falou que não recebeu o dinheiro e não entregaria a moto. É o golpe aí do intermediário. E ontem eu recebi uma informação seguinte, uma pessoa, ela estava quase caindo num golpe, ela procurou um advogado amigo dela e falou, não, isso aqui é golpe. Aí fizeram a busca, encontraram um anúncio verdadeiro ou um segundo anúncio falso, que eu acredito, porque é informar a pessoa de que alguém estava utilizando a foto dela, foi login. A pessoa que estava tentando dar o golpe entrou em contato com ela e fez ameaças, dizendo que ela iria ver, né, com ele. Ele teria todas as informações dessa pessoa e que a partir de hoje a vida dela seria mudada, né, que ele teria todas as informações. Já que ela não caiu no golpe, ou seja, ele disse, deixasse quieto, não precisava ir contar pra ninguém. Ah, então ele ficou até ofendido, né? Ofendido e ameaçou. Tirar satisfação e tudo. Exatamente, ela procurou a delegacia de polícia, ao menos foi orientada a fazer dessa forma. Estelionato. Esse estelionato aqui, ó, no mês de dezembro, a vítima foi até uma fazenda do comunicante a fim de trabalho. No mês aí de fevereiro, o comunicante alega que o autor é informado aí de uma herança, a qual estava em julgamento. Ele então pediu a comunicante que passasse 35 mil reais numa chave e pix para os defensores desse segmento, ou seja, para os advogados, enfim. Pelo que eu entendi aqui, né, depois aí tinha empréstimo no nome dele e tudo mais. É um caso a ser investigado aí pra saber o que se trata. O prejuízo chegou a setenta e nove mil reais após essa série de transferências e tudo mais aí feita no nome dele aqui. Não ficou bem esclarecido o que teria acontecido, em que parte aí desse processo ele teve a sua conta utilizada indevidamente. Outro estelionato também, onde compareceu a delegacia de polícia à vítima, ela disse que percebeu que o valor mais alto aí estava chegando na sua fatura do cartão. Tem aquele negócio de noventa e noventa da novecentos, mas ela disse que não gastou tanto noventa assim. E ela falou, mas mais gente, e aí foi olhar, né, a fatura do cartão e viu algumas compras feitas, as quais ela não tinha realizado. Ela falou, não, mas peraí, eu não comprei isso. Mas nem isso, isso aqui. E aí percebeu-se que o cartão dela tinha sido clonado, feita diversas compras desde o dia vinte e nove de dezembro, aí do ano passado. Nossa, fazia muito tempo, então. Isso, podendo ter sido feitas outras compras anteriores, não identificadas pela vítima, as compras somam o valor aí de cinco mil e duzentos reais. É um valor grande aí. Ela foi, às vezes ela foi pagando sem perceber, né, que estava acontecendo. Começa devagarzinho, vai colocando devagarzinho, quando vê, né, já cinco mil e duzentos na conta e na fatura. O prejuízo foi grande. O prejuízo foi grande. É interessante e fica o alerta, né, para as pessoas que fazem uso aí do cartão de crédito, né, mesmo que paguem e via aplicativo, você tem disponível também no seu aplicativo aí a fatura, né? Então é sempre bom você olhar aquela parte ali na traseira, vamos dizer assim, na parte de trás da sua fatura, que há ali as descrições das compras que você fez, em quantas parcelas, né? Os estabelecimentos. É, para que você faça essa checagem e de repente você não caia nesse golpe aí de alguém estar comprando em valores pequenos para que você não se aperceba e de repente você está pagando conta de meliante aí tem muito tempo e não percebe. Olha, tivemos uma outra ocorrência de lesão corporal registrada, a polícia foi chamada para uma situação aqui de violência doméstica. No local, deparou com a vítima, ela estava do lado de fora da residência, relatando que anteriormente, na chegada da equipe, ela teria sofrido agressões por parte do seu esposo. Na ocasião, o autor teria puxado seu cabelo e é derrubado no chão, revindo a enforcá-lo e posteriormente a colocado para fora da casa, negando também a retirada do filho de dois anos e oito meses do local. A vítima relatou ainda que o esposo teria ameaçado de morte, caso tentasse retirar o filho do local. Após ouvir os relatos da vítima, o rapaz saiu aí para o lado de fora da residência, comentem que a equipe efetuou a abordagem. Durante a abordagem, ele estava bastante alterado, chegando a dizer para a equipe que não iria aceitar ser conduzido para a delegacia. Logo, foi feito o uso da algema e foi conduzido. E foi para a delegacia. Foi. E aí, na delegacia... Esses aliás são os que mais vão, né? Vão, vão, viu? Porque tem que ir lá a ser ouvido, né? Foi determinado pela delegacia de polícia civil o auto de prisão em flagrante dele. Ou seja, ainda além de ir para a delegacia, desceu lá para o guardadinho, né? Foi preso, camarada aí. Olha, essa daqui de importunação sexual. Prestem atenção no que aconteceu aqui. A polícia foi chamada... Onde para deslocar até um certo endereço aqui? Deixa eu ver aqui qual o setor. É o setor, acho que eu posso falar. É... no setor Mundinho. Ah... para averiguar uma ocorrência de importunação sexual. No local, foi procurado aí pela vítima, a qual relatou que trabalha ali nas proximidades e que na residência em frente demoram alguns homens, que seriam funcionários de uma empresa. Por volta de 11 horas, ela percebeu que alguém no interior desta residência abriu aí parte da janela da residência, uma frestinha, e colocou ali o órgão genital para fora. ali na janela, ereto, e ficou mostrando para ela, fazendo movimentos. Depois de um certo tempo, o homem fechou essa frestinha da janela. No entanto, segundo ela, por volta de 1h50, o homem, assim que a avistou aí na porta do trabalho, novamente repetiu o ato. O momento em que ela correu, né, para dentro aí do trabalho, muito nervosa, pediu ajuda aos colegas. eles acionaram a polícia militar. Diante dos fatos narrados pela vítima, né, então a polícia foi até o portão aí desta residência, e lá bateu palma, chamou, e ninguém saía. Foi ali uns 20 minutos batendo palma, a mão já estava vermelha, né, de tanto bater palma e ninguém saía. O indivíduo estava lá quietinho. Quietinho na dele. Mas ele percebeu que a polícia não ia desistir, né, que houve ali um revezamento de batimento de palma, para não cansar. Hora um, hora outro. Hora um, hora outro. Então, ele saiu, abriu a porta, se identificou, relatando que estava sozinho na casa desde amanhã, mora de aluguel com amigos, mas os amigos estavam trabalhando, e ele estava aguardando uma resposta da empresa para iniciar o trabalho dele. Indagado a respeito da denúncia, ele negou, dizendo, que apesar de estar sozinho na residência desde a parte da manhã, não havia praticado nenhum ato de abuso contra a mulher. Mas a polícia faz ali o baculejo. No bolso, aí do camarada, foi encontrado dois comprimidos, utilizados aí comumente para disfunção erétil. O camarada estava ali. Suspeito, né? Verificou também, que ele havia passado muito creme nas mãos e também no rosto. Ele abriu a porta ali da casa, todas as portas, para mostrar que estava sozinho, e realmente ele estava sozinho. Averiguando aí a janela, a polícia viu que da janela, realmente dava para ver direitinho lá o local de trabalho da vítima. Ele foi conduzido até a delegacia de polícia, foi feito ali uma ocorrência de importunação sexual. Depois dessa ocorrência, ele afirmou que já não deseja mais trabalhar na cidade de Mineiros, mudou de ideia. Que bom, né? Porque acho que não vai fazer falta. De acordo aí com a vítima, realmente ele estava ali mostrando, estava oriçado, vamos assim dizer, certamente após o uso aí do Tadala. O famoso Tadala aí. Galera mais jovem aí conhece bem o Tadala. Azulim. Estava ali, é quase, é de outra cor. Ele estava ali bem oriçado, mas a polícia foi lá e aí ele se acalmou. Se acalmou. Diz que não quer trabalhar aqui mais não, né? Boa decisão. Eu acho também. Eu também. 7h45. Vai com Deus. Vai com Deus. Gire. Jornal Virte Vale. A voz do cidadão. Agora 7h45, a voz do cidadão. Vamos lá, né? Vamos lá. Assim, 996236881, viu? Para você participar aqui do nosso programa. Você participar aqui do nosso A Voz do Cidadão. O pessoal está dizendo assim, moro margeando a rodovia J341, Baio Popular, fizeram uma limpeza por cima ali do lado da rodovia, né? Tem que ter feito... O pessoal pede para ser feito abaixo também, porque o mar está muito alto, tá? Então, pedindo a limpeza ali dos dois lados da pista. No caso, se foi na pista, deve ter sido o pessoal do DENIT, né? Isso. Isso aí, acho que esse mato está do lado aqui daquela ruazinha que passa, né? Aí já seria a prefeitura também. Isso, exatamente. Aí já é zona urbana. É... Ou seja, ou talvez também o pessoal está limpando lá de lá para depois voltar, né? Ali amargiando a pista, eles fazem a limpeza. Talvez limpa... Voltando posteriormente também, né? Geralmente, até esse processo de recapeamento, ele tem sido feito dessa forma, né? Eles vêm numa única via, fazendo até... Inclusive, o perímetro era de Jataí até Mineiros, né? Então, faz uma via e depois voltam pela outra via, justamente para aquele círculo e par e ter... Esse é o da GO, tá? Ah, tá. Três, quatro, um, né? Então, é a mesma sistemática, né? É a mesma sistemática, né? Estamos sem coleta de lixo desde sexta-feira, tá? Lixos espalhados na rua, cachorro mexendo, na rua Santa Luzia Parque São José, próximo ali ao posto de saúde Raul Brandão. O pessoal estão reclamando dessa falta de coleta por lá. Policiamento aqui no mutirão quatro, né? Na praça, principalmente. Muitos adolescentes por ali, né? Utilizando a praça para pitar ali o quatro e vinte. Também o pessoal está dizendo... Ah, sim. Uma pergunta aqui. Ele quer saber por que a APAI não recebeu a segurança armada, assim como as outras escolas. Olha, eu não tenho essa resposta, mas fica aí a indagação aqui no nosso programa, né? O pessoal também querendo ali essa segurança na APAI. É preciso fazer essa verificação, né? Porque a necessidade também é comum às demais escolas, né? Estão no âmbito do município, são municipais, e se algumas recebeu, todas deveriam receber, né? Vamos atrás disso aí, pra saber, né? Junto à Secretaria de Educação, ao próprio prefeito, por que que a APAI foi excluída desse processo, então? É... muito bom, vamos lá. O pessoal tá perguntando, se alguém viu um caminhão vendendo paçoca, hein? Me informa aqui que tu é uma mulher querendo saber, viu? Eu não vi o caminhão da paçoca, não, tá? É... poste de luz queimada, Rua Rei Imperial Solar Betel. É... pessoal, pede pra... Eu prefiro, gente, não é número do poste pra mim, não, tá? O número do poste é quando cê ligar lá no 36610038. Eu prefiro a quadra e o lote, tá? Porque é mais fácil pra gente falar aqui, tá ok? É... fiscalização... Ah, sim, pede fiscalização do Procon em Mineiros. Foi em um determinado supermercado? É... Ah, ele tá pedindo aí fiscalização principalmente no preço. Ele disse que foi comprar um sal, tava R$ 4,99. No outro, R$ 2,89, da mesma marca. Né? E lógico que ele comprou de R$ 2,89. Ele achou uma diferença muito grande aí no preço do sal. E ele disse que o sal era na mesma proporção e mesma marca. Ele não salgava mais que o outro, não. No mesmo estabelecimento? Não, no outro estabelecimento. É, esse é o livre comércio, né? Por exemplo, o comerciante, ele vai correr esse risco de colocar o mesmo produto mais caro que o seu concorrente e deixar de vender, mas assim... É, esse que tá com sal a R$ 4,99 aí vai ficar estocado um bocadinho. Esse sal vai ficar um bom tempo na prateleira. Olha, muito bom, esse é o fiscal, melhor é o povo, né? É, igual ele fez. É, ele não, tá caro. Pesquisa ver onde é que tá mais barato. Esse eu não quero. Então, leva pra outro lugar. É, recolheu galhos em Túlio. Ah, sim, pessoal, no Parque do Jatobás. Tá aqui agradecendo pelo recolhimento de galhos em Túlio que estava lá na frente da casa dele. Lá no Parque do Jatobás, tá? Região do Paredão. É, pra frente ali do João Avelino. A estrada, né? O pessoal, né? O pessoal pede pra que arrume, refazer ali aqueles desníveis de água, né? A beira da estrada ali também. É, foi retirada toda a cerca de propriedade pra refazer. É, quando a prefeitura mexeu, né? Estragou tudo agora pedindo pra virem arrumar. Né? Complicado. É, o pessoal então pedindo ali uma... Um auxílio da prefeitura nessa região aí também, tá? É... Queria informar que a estrada do Bebedouro, a estrada ali depois da curva do S, né? Tá quase intransitável. Há muito tempo que não passa ali um... Um pozinho de arroz naquela região. Então o pessoal tá pedindo também uma atenção nessa... Nessa estrada aí, tá? É... Muito bem. Ah, então tá bom. O pessoal já me passou aqui o endereço do caminhão aqui do... Já acharam a paçoca? Da paçoca. Eu não vou falar aqui no ar porque não pagou, né? Mas eu vou passar pra mulher aqui. É onde é que tá aqui. Se ele quiser anunciar, ele vem cá. É... Vixe Maria, mas olha aqui, rapaz. O caminhão anda, hein? O povo tá passando que esse caminhão tá em muito lugar aí, né? Coleta de lixo. É, não tá passando na alvina paniago também. O pessoal pedindo aí uma... Passa a rua aí, por gentileza também. É aquela paçoca de carne ou é aquela de doce? Eu não fui especificado aqui. Você também quer? Se for de carne, quer. Eu te passo o endereço. Muito bom. Lâmpada queimada na Avenida Alessandro Marqueó, quadra 15, lote 17. Ali no Manoel Abrão pedindo, então, a troca de lâmpadas também, tá? É... Ah, sim. É, é, rapaz. Ele... O pessoal tá dizendo aqui que esse caminhão anda pra tudo quanto é lado aí, viu? Vai ter que dar uma pernada boa. Só que ele já tá em três lugares hoje. É... Ah, sim. Falta de policiamento do Jardim das Perobeiras. Lâmpadas, né? Usuários de drogas na rua andando livremente por aqui, hein? É... Já colocaram as lâmpadas aqui na oitava, acima do Dallas. Tá claro, né? É... Muito obrigado, pessoal. Agradecendo aí, então, a reposição de lâmpadas por lá. Troca de lâmpadas. Na Travessa Herondina, quadra 60, lote 1. É... Poste abaixo da nossa lixeira amarela lá. Um pouco abaixo dela. É um bom ponto de referência, isso. Aham. Ali na Travessa Herondina, quadra 60, lote 1 ali, tá? Ah... Bom dia... Ah... O pessoal tá dizendo assim, né? Ah... Eu vinha falar sobre... É... Lá só tá tendo polícia. Tem que ter mais cuidado. Lá tá tendo droga. Ah, sim. Uma denúncia. Essa denúncia do local aqui eu vou passar diretamente... Aí pra polícia, pra fazer uma verificação aí desse local. Se eu falar onde é que é, né? Espanta aí, né? O... O camarada. Aí não adianta. O pessoal tá dizendo aqui também que não tá passando lá... Nas casinhas amarelas no Parque São José. Né? O caminhão de lixo também. É... Muitas casas por ali não tá tendo coleta. No Jardim Floresta também, tá? É... Paçoca de amendoim ainda, né? Mas nem aquela moreninha do rio, não. O pessoal tá falando aqui. É... Na... Também lá no Ovinha Paniago. Na Rua Carmínio Luiz também. Né? O pessoal tá reclamando aí. Agora, sete horas cinquenta e três, Daliana. Ah, sim. A gente sempre fala aqui no... No programa, né? Às vezes as pessoas mandam aí as solicitações, as sugestões... Em relação ao trânsito aqui de Mineiros, né? Pra colocar sinalizações e tudo mais. E aqui já foi alvo aqui no programa. Tem um cruzamento ali lá no cemitério, na Avenida Castelo Branco, com a Rua 2, nesse cruzamento, lá no setor José de Oliveira Martins. Algumas pessoas já mandaram pra gente falando da falta que fazia aquela rotatória ali, né? Que ela foi tirada no momento em que... Do recapeamento. Do recapeamento. E aí ficou um tempo sem, né? E aí, como a gente sempre levou aí aos ouvidos do poder público aqui por meio do nosso programa, essa solicitação, acho justo também a gente falar agora que ontem a prefeitura instalou ali essa sinalização horizontal, né? Que fala, então fica aí, né? A sinalização horizontal no cruzamento da Avenida Castelo Branco com a Rua 2, no setor José de Oliveira Martins. A partir de agora, quando você passar por lá, já vai tá tudo organizado, né? Da forma que tem que ser, porque realmente fazia falta naquele local de grande fluxo de veículos essa rotatória ali. Olha, o morador ali da região do... Acho que é do Parque do Cedro, ele tá dizendo o seguinte. Jota foi feito um muro aqui de um condomínio, só que tá o seguinte, o muro foi feito bem rente ao meio fio. É, ou seja, não tem espaço para o pedestre, não sobrou espaço da calçada aí de um lado da rua, pedindo a verificação ali pra saber se tá correta essa situação ou não, né? Foi feito ali um muro bem rente ao meio fio. Então, o pessoal pedindo aí a... Ah, pra verificar se tá correta essa situação ou não. Ah, Nossa Senhora Aparecida também sem coleta, lá na Alameda Maria Idalina de Oliveira, loteamento residencial Portal das Remas, quadra dezoito, dezessete e dezoito. É também troca de lâmpadas. Wesley. Vamos lá, o pessoal aqui do projeto Minha Casa Meu Sonho, é, então vão construir mais uma casa, desta feita, a casa de número vinte e oito, né? Então tá aí, a família Graciada será da Senhora Jovelina, nascimento do Santos, e seus filhos e netos irão residir, então, aí nessa casa que vai ser construída, ali na rua três, quadra três, lote dez, do residencial Oswaldo José de Souza, né? Então tá aí, ah, no sábado, dia seis de maio, é que vai haver essa construção aí. Então, Nelson Gracilio, Graciano Manuel, que é o presidente aí desse projeto, pedindo, então, o apoio da comunidade, né? Quem quiser participar, doando aí material e mão de obra, podem procurar, então, aí os membros, o próprio presidente, né? Pra fazer aí, se caso quiser entregar o material, pode ir também no local da construção. Eu repito, vai ser no dia seis de maio, ali na rua três, quadra três, lote dez, no residencial Oswaldo José de Souza. Muito bem, sete e cinquenta e seis. Você está ouvindo, Jornal Verte Vale. Wesley, bom dia. Muito bom dia pra você, Jota, bom dia, Daliana, bom dia pra todos os nossos ouvintes. Obrigado a você mais uma vez pela sua companhia conosco nesta manhã de terça-feira. Tenham todos um excelente dia. Se Deus assim nos permitir, amanhã, quarta, seis e meia da manhã, aqui estaremos trazendo informações pra você. Bom dia, Daliana. Bom dia, Jota Wesley, bom dia pra você também, que nos fez companhia até agora e do outro lado, sempre participando aqui com a gente, sete e cinquenta e sete, a gente está indo embora. E amanhã, a partir de seis e meia, a gente está de volta. Um abraço. Bom dia pra todo mundo. Obrigado ao pessoal aí que me informou da paçoca, né? A moça que perguntou já foi devidamente informada. Eu não sabia que muita, tanta gente gostava de uma paçoquinha assim, né? Sete e cinquenta e sete. Bom dia, um abraço. Seguem todos com Deus. A Verde Vale apresentou Jornal Verde Vale.